Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o Questão de Ordem. Cumprimento você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia, nesse nosso horário habitual e também nos horários alternativos aqui da TV Assembleia. É pra você que nos acompanha na plataforma da Assembleia, no site al.ce.gov.br. Você pode também acompanhar pela internet. E você pode ouvir o programa. Eu quero cumprimentar aqui nossos milhares de ouvintes do Questão de Ordem pelas ondas do rádio. Todo dia, 10 da noite, o Questão de Ordem, você pode ouvir no som digital da 96,7 FM Assembleia. O Questão de Ordem, o mesmo Questão de Ordem da TV, você ouve pelas ondas do rádio. Todo dia, às 10 da noite, na FM Assembleia. O programa Questão de Ordem comigo, produção da Elenive Medeiros. E no rádio tem a sonorização do grande Ronaldo César. Está no ar o programa. E hoje, eu vou receber aqui no programa uma professora, doutora, ela faz sempre estudos sobre política, eleições e mídia. Ela integra o laboratório de estudos sobre política, eleições e mídia na Universidade Federal do Ceará. Analisa assuntos como campanhas eleitorais, propaganda eleitoral, narrativas políticas. Inclusive, é uma colaboradora aqui do nosso programa. O Questão de Ordem tem um cast de colaboradores do mais alto nível, nas mais variadas temáticas. E na temática da política, das eleições. A professora Monalisa Lopes sempre colabora aqui com o programa. Inclusive, o nosso programa Eleições, programa especial que a gente faz sempre na época das eleições. Ela sempre participa, dando o seu contributo com a sua inteligência, com a sua perspicácia de observadora, muito arguta dos fatos. Ela está aqui comigo, professora, doutora, coordenadora do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. A professora Monalisa Lopes está aqui comigo. Fica com ela o programa Questão de Ordem, a quem eu cumprimento a professora Monalisa, que é coordenadora do curso de Ciências Sociais. E, como eu disse, ela tem graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Sociologia. E ela integra o Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará. O nosso assunto hoje é a conjuntura polarizada e os desafios da construção de uma terceira via nas eleições brasileiras. No último dia 25, agora de maio, que passou, a professora Monalisa, ela escreveu um artigo em que ela discutiu polarização, bolsonarismo, antibolsonarismo, terceira via e fez uma reflexão dessa conjuntura polarizada. As últimas pesquisas de opinião, claro que nós estamos muito distantes ainda das eleições, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, como se diz, mas elas mostram claramente uma tendência de polarização nos dois extremos, da esquerda, com o PT e a direita com o atual presidente, o Bolsonaro, o Lula e o Bolsonaro. Mas, a pesquisa também mostra que existe um contingente eleitoral fortíssimo que pode decidir a eleição a favor de um terceiro nome, de uma terceira via que consiga convencer o país a sair desses polos que acirram o debate político. Esse é o tema de hoje do programa, que a gente vai conversar exatamente com a professora Monalisa Lopes, que vai nos ajudar a compreender por que o Brasil, professora, é sempre tão difícil, professora, nos ajude, sempre o Brasil vira e mexe. Eu me lembro que a gente fez programas eleitorais aqui, aquele programa quando o Bolsonaro ganhou, que foi uma eleição, teve a marca do antipetismo, o desgasto do PT chegou ao nível com o mensalão, o petrolão, etc. Eleições municipais, agora que a senhora participou com a gente, teve também uma marca muito forte de rejeição ao PT, que não ganhou uma única prefeitura nas capitais, ficou fora desse mapa. E, de repente, o ex-presidente Lula voltou à cena, depois que recuperou seus direitos políticos, e as pesquisas mostram a polarização dele com o Bolsonaro. Embora, as mesmas pesquisas mostram também uma altíssima rejeição dele e do presidente. Quer dizer, o nível de rejeição é muito parecido dos dois, ou seja, abrindo espaço para um terceiro candidato. Eu queria ouvi-la, professora, é um prazer recebê-la mais uma vez, aqui no programa Questão de Ordem, professora Monalisa Lopes. Tudo bem, professora? Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite a todos e a todos que nos assistem, nos acompanham aqui em Questão de Ordem, é um prazer voltar sempre. Bom, Renato, sobre esse tema da polarização, acho que esse é um tema que tem chamado muita atenção na análise política nos últimos anos. Os estudos têm destacado especialmente pós-2013, esse é um tema que a gente tem visto que tem se colocado... Pronto. Voltamos, não é? Voltamos. Bom, então esse é um tema que tem perpassado a nossa dimensão política, especialmente depois de 2013, não é? Especialmente tanto no cenário institucional, no cenário do Congresso Nacional, das forças partidárias, mas também nas ruas, não é? Nas mobilizações. Então, a gente tem visto o tensionamento, não é? E o acirramento da disputa política em polos, nesse processo principalmente pós-2013, não é? E como você mesmo apontou, nós vimos que esse processo pós-2013, ele foi condensando a sua possibilidade de aglutinação em torno de um antipetismo, digamos assim. E 2018, como você bem colocou, foi o ápice dessa mobilização e desse processo, não é? A gente viu uma eleição de 2018 atingir o ápice início quando a gente viu em todas as candidaturas, em alguma medida, com exceção da candidatura, obviamente, do PT, um traço ou mais de antipetismo, não é? Era em unísono todas as candidaturas, de algum modo, apontavam traços de antipetismo, não é? Críticas ao PT, a forma como o PT tinha governado o país e etc. O que a gente tem visto nos últimos períodos, e especialmente no último ano e nos últimos meses, com a forma e as críticas que o governo tem conduzido à pandemia, não é? A falta de coordenação do governo federal, o nível de desgaste que o governo vem enfrentando, não é? O aumento de rejeição do presidente, as últimas pesquisas têm apontado um aumento também, já foi até ao impeachment, não é? A última pesquisa do Poder Data apontou isso. Então, a gente está vendo uma possibilidade de reaglutinação da polarização em torno de um outro polo, que poderia ser o antibolsonarismo. Isso não é simples, não é? Isso não é um processo fácil, porque, obviamente, nós estamos diante de um presidente que tem, além de estar no poder, além de ter a caneta, não é? Que tem a prerrogativa dos recursos, não é? Orçamentários, das nomeações, de ter aliados como presidente na Câmara e no Senado, ele também tem uma base social que lhe é muito fidelizada, não é? E que é muito mobilizada em torno da defesa do próprio presidente, que se vincula a ele ideologicamente, não é? Mas, obviamente, que nesse campo que a gente chama das oposições, nós temos aí um universo de atores que, de algum modo, podem ocupar esse espaço de polarizadores com o presidente. E aí nós teríamos, como você mencionou, o ex-presidente Lula, que retomou seus direitos políticos e que, nesse percurso, imagino que até, surpreendentemente, para o próprio ex-presidente Lula, rapidamente conseguiu se posicionar muito bem nas pesquisas, com uma certa perspectiva, do eleitorado, de expectativas do eleitorado em torno dele, mas também um campo ainda do eleitorado, ali em torno de 25%, que espera ainda a possibilidade de uma outra candidatura que não seja nem Lula, uma candidatura do PT, nem a candidatura do atual presidente. Nesse sentido, parece, dita candidatura terceira via, como é que eu avalio que são os dilemas? É porque, nesse campo, há muitas candidaturas, ou seja, um cenário fragmentado de candidaturas, e, para além disso, elas são diversas programaticamente. Então, o nosso desafio para pensar esse campo é assim, como é que você converte candidaturas que defendem, por exemplo, um programa econômico, como o do Ciro, com programas economicamente muito mais neoliberais ou não estatizantes, enfim, como outros no campo já mais da direita. Então, esse talvez seja o grande desafio a compatibilizar entre esses atores. Não só o ponto de vista de concessões entre candidaturas, se unificarem para conseguir reunir esses votos e chegarem a fazer um enfrentamento diante dos dois candidatos que têm base social sólida, têm recall, como a gente chama, para chegar na disputa, mas também como é que eles conseguem conjugar prerrogativas e valores e ideias num conjunto de um programa que possa também reuni-los. Então, a priori, hoje eu penso que o maior desafio da terceira via é programático. É como é que eles conseguem se organizar programaticamente para pensar esse caminho. Estou conversando com a professora Monalisa Soares, coordena o curso Ciências Sociais Licenciatura e Bacharelado Diurno da UFC, professora e doutora em Sociologia e ela integra o Laboratório Estudos sobre Política, Eleições e Mídia. Inclusive, ela é uma grande colaboradora aqui do programa Questão de Ótimo. Professora Monalisa, o Brasil, ele sempre gravitou, eu me lembro muito porque eu conversava muito com os profissionais de marketing político, mas o Brasil sempre gravitou em torno de figuras carismáticas. Aliás, isso não é de hoje. Se a gente for atrás na história brasileira, o Getúlio, um grande líder carismático, quer dizer, o Getúlio Vargas, que tinha um viés de ditador, que ele foi ditador, inclusive, do Brasil, mas ele era carismático. O Juscelino, nosso presidente, Bossa Nova, carismático. Mesmo no período militar, nós tivemos alguns presidentes carismáticos. O João Batista, quer dizer, o último dos presidentes militares, ele tinha o seu carisma. Aí a gente vem para a democracia, nós tivemos Collor de Mello, carismático, não era o homem que corria, que pilotava jato, etc., lancha, enfim, e ganhou a eleição do Lula no segundo turno. Talvez o presidente, menos carismático que a gente teve eleito foi o Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, mas ele sufou no sucesso do Plano Real, que foi um plano real, foi um plano muito importante para equilibrar a economia brasileira. Aí a gente vai ter, depois do Fernando Henrique, Lula, que tem um carisma, ninguém pode negar, ele divide para o bem ou para o mal, quer dizer, ou ame, ou odeia o Lula, quer dizer, o Lula consegue dividir. E hoje mais do que nunca, tem aquele pessoal lulista e tem aquele pessoal anti-lulista. O presidente Bolsonaro tem seu carisma também, ninguém pode negar o carisma do presidente. Ele pega uma bota, sai, não sei quanto motoqueiro e coisas que se discutem muito nesses momentos, mas o fato é que o presidente tem o seu carisma. E como inserir numa disputa assim o debate programático? Eu queria colocar essa questão para a senhora, porque o Ciro, o nosso Ciro Gomes, que é muito preparado, talvez o Ciro seja o mais preparado hoje para ser presidente, quer dizer, pela história, a trajetória, pelo que ele já estudou da economia, foi ministro da Fazenda, com pleno êxito. O Ciro tem colocado que o Brasil não merece esse debate que ele chama de um debate enviesado, quer dizer, do lulismo contra o bolsonarismo, que muita gente acha que são duas facetas extremas, mas que se parecem muito, quer dizer, o bolsonarista hoje é tão xiita pelo Bolsonaro como o lulista, o petista pelo Lula. Eles não abrem canais nenhum de diálogos, é Lula 100% e é Bolsonaro 100% e acabou o papo. E o Ciro acha que isso é ruim para o Brasil, não favorece a um debate. E eu estava me lembrando aqui, não sei se eu fiz isso, comentei com a senhora, os americanos, na última eleição, o Partido Democrata, ele escolheu um candidato que jogou a possibilidade da serenidade, que foi o Joe Biden, para enfrentar o Trump, quer dizer, havia disputas internas lá, tinha um candidato de extrema esquerda dentro do Partido Democrata, mas o Partido Democrata teve a clara evidência e disse, não, o homem para enfrentar o Trump é o Biden, tem toda uma história, é um cidadão, patriota americano, dentro da... E tem aquela fleuma de dar serenidade, de botar ordem na casa e ele terminou ganhando a eleição do Trump. Esse seria o perfil para um candidato terceira via no Brasil? Estão falando até no nome do Tasso, quer dizer, que ele teria o perfil de um Joe Biden brasileiro. Como é que a senhora vê isso? Bom, são dois níveis assim, né, Renato? Tem o nível de imagem, o que a gente espera de um candidato, e aí isso tem muito a ver com a imagem que o presidente passa, e aí o fato do presidente ter essa persona bem, digamos assim, bem, de enfrentar, de colocar questões assim, de ter um caráter de um populismo que enfrenta, que questiona, que debocha e etc., a ideia de ter um candidato de um candidato que se opusesse a ele, que mostrasse essa sobriedade, essa capacidade de diálogo e etc., isso seria o que é esperado, né, ou seja, busca-se que o anti-bolsonarista, alguém que vai enfrentar Bolsonaro no segundo turno de 2022, né, chegando-se lá, seja alguém que, imageticamente, incorpore o oposto dele, né, ou seja, obviamente, sem perder o que seria importante ou o que seria as qualidades que se veem no presidente, porque a gente, como você disse, a ideia de Caris, né, não pode se imaginar que as pessoas não veem qualidades no presidente, se não vissem, ele não tinha se tornado presidente no Brasil e ele ainda não contaria ainda hoje com todo o apoio que ele tem, não é, na população, mesmo em aprovação do seu governo, então, há uma série de elementos que as pessoas ainda avaliam, de que ele é forte, ou de que ele tem coragem, que ele tem autenticidade, etc, então, esse conjunto de qualidades, ele também tem que ser preservado nessa dica candidatura que vai se opor ao presidente, né, mas essa candidatura também teria que ter outras perspectivas que não se enxerrem ou que não se apontam no presidente, então, uma certa dose de humanitarismo, de, não é, é, cuidado com as pessoas, respeito ao próximo, etc, etc, né, e sobriedade, como você bem apontou, diante de momentos muito críticos, como, por exemplo, o que a gente tem vivido. Do ponto de vista programático, aí é outra questão também, que é assim, seria possível o Biden no Brasil, isso é um debate muito interessante, sobre quem seria o Biden brasileiro, considerando especialmente as medidas econômicas que o Biden chegou a tomar recentemente nos Estados Unidos, né, então, quem no Brasil poderia, por exemplo, tomar e fazer as escolhas econômicas, inclusive, de pacotes, e etc, ambientais e tal, que o Biden fez nos Estados Unidos, quem faria isso no Brasil, né, então, esses são temas bem relevantes e interessantes que têm sido colocados para o nosso debate, mas pensando aqui, por exemplo, em 2022, o que eu acho sempre relevante pensar quando a gente pensa numa discussão de cenários polarizados, que é a perspectiva ainda da eleição de 2022, que a terceira via, por exemplo, aponta isso, né, nem Lula, nem Bolsonaro, mas a terceira via, ela pode, obviamente, fazer esse discurso a partir do lugar que ela ocupa, né, porque ela não sabe, por exemplo, quem enfrentará em 2022, ela pode jogar com isso, de que ela pode conseguir retirar, por exemplo, o Lula da disputa e ter que enfrentar Bolsonaro, ou pode conseguir tirar o presidente Bolsonaro e enfrentar Lula numa disputa de 2022, então, a terceira via, ela sempre tem que jogar com um caminho que, de algum modo, exatamente isso como você disse, descredibilize as duas forças ao mesmo tempo, então, por isso que a terceira via, ela tem uma dificuldade de ocupar esse lugar e essa convergência única do antibolsonarismo, como, por exemplo, o petismo pode assumir de cara o antibolsonarismo e o bolsonarismo pode assumir de cara o antipetismo, a terceira via, ela tem que fazer as duas coisas, ela tem que ser antibolsonarista e antipetista, porque, de algum modo, ela pode ter que enfrentar esses dois atores em 2022, né, e isso é problemático, digamos assim, porque quando a gente pensa num cenário polarizado, isso que você falou, assim, a radicalização dos discursos, né, a getização, isso é efeito também na polarização, então, se a terceira via conseguir tirar qualquer um desses dois atores do campo, ela vai ter que assumir também essa posição em alguma medida de radicalização e de getização, porque na polarização é inevitável esse comportamento, entende? Então, ela vai ter que assumir um dos polos, ou ela vai ser antipolsonarista, ou ela vai ser antipetista e vai ter que reproduzir esses mesmos discursos. Agora, ela pode se apresentar como isso, como mais sóbria, mais parcimoniosa, como alguém que produz para além disso, mas no momento da polarização, em que a polarização efetivamente se consolidar, em que ela for um dos polos, aí ela vai ter que também fazer esse tipo de discursividade. E eu acho que é esse o desafio que a gente hoje não consegue pensar do ponto de vista da prática política, inclusive dos atores, e de como é que isso pode se desdobrar para 2022, porque seja, e hoje eu penso que é mais fácil que seja contra o Bolsonaro, porque ele é um incumbente, ele tem todas as condições de chegar ao segundo turno. Então, qualquer força política que chegue em 2022 contra o Bolsonaro, seja do PT, seja da terceira via, vai precisar do voto dos demais e do apoio dos demais para conseguir fazer frente ao presidente. Professora Monalisa Lopes aqui comigo. Professora, se a gente analisar as recentes eleições brasileiras, a gente vai ver a seguinte questão. Sempre teve no segundo turno no Brasil, desde que ele foi criado, digamos assim, um centro-direita, por exemplo, Collor, e a esquerda, com um centro-esquerda, Lula. Fernando Henrique, que representava o PSDB, quer dizer, um centro-esquerda, mas com um vice liberal, Marco Maciel, o PFL, as forças, hoje é o DEM. Fernando Henrique ganhou eleição no primeiro turno, quer dizer, tanto a eleição como a reeleição. Ele foi reeleito no segundo turno, quer dizer, coisa que o PT, por exemplo, não conseguiu. Aí Lula ganha a eleição de 2002 no segundo turno contra Serra, vai para uma reeleição e ganha no segundo turno contra o Alckmin, mas no segundo turno. Dilma, ungida por Lula, no auge da popularidade do Lula, ganha a eleição, mas também no segundo turno, e vai para uma reeleição aí já com um processo de desgaste grande, que terminou indo para o impeachment, também no segundo turno contra o Aécio, que era o candidato do PSDB. Então, se a gente observar essa caminhada, a gente pode entender que o ocupante do Palácio Planalto, salvo um acidente de percurso, ele muito certamente vai para o segundo turno. Se esse aí não for, ele vai ser o primeiro, não é? A não ir. Então, sobra uma outra vaga, uma outra cadeira no segundo turno, que aí hoje seria o Lula, mas essa terceira via, e os números mostram, se a terceira via conseguir escalar um candidato, galvanize o sentimento de que o Bolsonaro é bom, vírgula, mas eu quero algo mais sereno para o Brasil e não a volta do PT, esse eleitorado pode botar alguém num segundo turno e esse alguém, e aí o desafio é quem seria ele, esse alguém, eu acho que teria a grande possibilidade de ser presidente do Brasil numa disputa de segundo turno. Não sei como é que a senhora vê isso, porque hoje tem um sentimento, segmentos eleitorais que votaram no Bolsonaro por não querer o PT, mas não são bolsonaristas, porque do eleitor que votou no Bolsonaro na eleição dele, tem o bolsonarista que está com ele, firme e forte, vai com ele porque deve é, e tem um eleitor que votou no Bolsonaro que não quer o PT, mas que poderia votar num terceiro nome, não o Lula, não o Lula, esse segmento eleitor, as pessoas são maiores, não quer Lula e queria uma opção mais serena para o Brasil que não o Bolsonaro. Esse é o desafio, então, professora? É, exatamente, Inato, eu acho assim, que o desafio para essa terceira via é constituir essa candidatura unificada, ter um programa, inclusive, que apresente um, a gente tem tido eleições desde 2014 onde a túnica de mudança, a perspectiva de futuro, o projeto de futuro é algo muito relevante, né, o próprio PT, quando eleito em 2014 com a Dilma, já teve que fazer uma concessão narrativa, né, nesse sentido, a própria campanha da Dilma era mais mudança, mais futuro, então, tinha muito essa perspectiva que, da ideia da necessidade de projetar um futuro, de apresentar um rumo diferente, né, então, a eleição de 2018 foi bem nessa túnica, a eleição do Bolsonaro era uma promessa de um futuro diferente, de uma realidade, de uma mudança, né, o Brasil precisava mudar, então, penso que 2022 segue na túnica, porque é como se o eleitorado ainda não conseguiu encontrar nos governos que vieram a mudança que desejam efetivamente, né, então, esses candidatos, eles precisam, se mantiver essa narrativa, essa túnica discursiva para 2022, isso não é muito bom para o presidente, obviamente, porque ele é um mandato de continuidade, então, ele vai ter que fazer como a Dilma fez, uma adequação de mostrar por que ele deve ter mais um mandato para mudar, e aí ele tem que explicar por que ele não conseguir mudar, isso para o presidente não é difícil, não é ruim, porque como ele é um candidato, ele é um candidato presidente, que aposta num discurso antissistêmico, ele sempre vai ter um sistema para culpar por não ter realizado o que... Sim. Então, ele sempre tem essa capacidade de culpar o sistema pelo que ele deveria ter feito e não conseguiu fazer, então, ter uma eleição que fala de mudança para ele é complexo, mas não é impossível de adequar. O PT tem tido desde 2014 esse desafio de uma adequação narrativa, de propor um projeto futuro, de atualizar a sua narrativa, o PT tem essa dificuldade de avançar, o PT ainda fala muito do que fez, das suas realizações, então, esse é o desafio do PT para 2022 numa eleição em que se fala de mudança, de futuro, ou seja, como falar do futuro sem ficar só rememorando o passado, esse é o desafio do PT. E o desafio da terceira via é esse, é como é que organiza esse programa e esse programa tem cara de futuro, e esse programa encontra uma candidatura que é unificada, que reúne esses 24% ou mais de votos e consegue de fato projetar o futuro para a população. Aliás, professora, professora Bonalisa, me permita só para não perder a oportunidade em cima do que a senhora falou, as pesquisas, eu analiso as pesquisas muito atentamente, porque o que a pesquisa revela são aquelas perguntas além daquelas, você vota em quem para presidente? Isso aí é uma coisa até mais mecânica, mas no bolso da pesquisa tem quais são as perspectivas que o eleitor brasileiro quer para o próximo governo que a senhora está dizendo, o eleitor não quer mais apenas a volta do que já foi, não, porque no passado eu fiz isso, o eleitor quer, não, eu quero um Brasil melhor por isso, por isso, que melhore isso, que melhore aquilo, tanto, isso vale tanto para o atual presidente, quanto para um candidato do PT, não é esse discurso, só que no tempo do PT era assim, eu era assado, isso aí já passou, quer dizer, o eleitor quer saber, não, eu quero saber o que é que você quer fazer agora, como é que você vai fazer, modificar, etc, e a terceira via, que é esse discurso que está sendo, querendo ser construído, inclusive, eu ouvi uma entrevista do senador Tarso que é um dos atores, ele, o Ciro, nós temos dois atores que estão aí nessa, digamos assim, nessa tentativa dessa coalizão que pode incluir PSD, cidadania, uma parte do PMDB, etc, buscando exatamente esse discurso de manter uma economia, não é, não neoliberal, mas uma economia aberta, abrir a economia, quer dizer, apostar também no papel importante da iniciativa privada, não é o discurso estatístico do Estado, e ao mesmo tempo a preocupação social com o Brasil, porque a pandemia mostrou que nós temos um contingente muito grande da população que tem muita carência e que precisa de políticas públicas, a gente precisa equilibrar o papel da iniciativa privada, que é fundamental também, mas também o papel do Estado, não só Estado e não só a iniciativa privada, nós temos que equilibrar isso no Brasil, não é, professor? É, se me permita só apresentar uma coisa, Renata, que é assim, e qual é que eu acho que é o grande desafio? É que, como você falou, isso que a gente tem, né, o presidente ou quem é o copo cargo tem muita chance de chegar na eleição seguinte e de conseguir chegar ao segundo turno, e essa candidatura que se opuser à presidência, né, e chegar lá a disputar o segundo turno, no caso do presidente Bolsonaro, ela vai precisar de todas as forças possíveis, digamos assim, todos os apoios possíveis para fazer um enfrentamento ao presidente Bolsonaro, né, e eu estou falando aqui porque o presidente Bolsonaro é uma liderança com muita capacidade de resiliência, a gente tem visto aí que ao longo desse último ano o presidente Bolsonaro tem enfrentado muitas, muitos desgastes, muitos desafios, mas tem se recomposto ao longo de todo esse ano, a despeito de todo esse processo de desgastes que vem enfrentando, né, então tem um grupo muito sólido em torno de si, tanto de apoiadores, né, de base como de lideranças, então é alguém que está navegando aí, mas que tem um grupo que lhe serve, então para 2022 enfrentar esse agente, né, com a expertise, com a capacidade de comunicação, com tudo isso, não vai ser algo simplório, né, e o que eu penso que é o desafio, por exemplo, para essas candidaturas oposicionistas, seja ela de terceira via, seja elas da esquerda, elas entenderem que a despeito de terem que disputar entre si, de repente, esse lugar de ser a candidatura antipolsonarista genuína que vai disputar com Bolsonaro em 2022, elas não podem necessariamente se implodirem nesse caminho, porque lá em 2022, quem assumir a função de ser antipolsonarista vai precisar do apoio do outro, e esse apoio, ele não pode ser meramente protocolar, ou ele não pode ser meramente de ocasião do dia da eleição, das vésperas da eleição, porque se for assim, as chances de enfrentar e de derrotar o presidente podem não ser tão efetivas, não é? E aí, seja por parte de um apoio do petismo ao candidato da terceira via, seja por parte da terceira via ao petismo, as chances de vitória do presidente passam a ser maiores do que elas poderiam ser, não é? por conta dessa animosidade que se criou dentro do próprio espaço das oposições. Professora Monalisa Lopes aqui comigo. Professora, vamos dar nome assim, porque no cenário atual a gente tem, hoje, não é a presença de hoje, nós temos o Lula, o Lula que carrega todo o simbolismo do PT, etc., mas para o bem, para o mal, ele também carrega toda a rejeição. quer dizer, o Lula, ele representa um pensamento que dividiu e que gerou hoje no Brasil o antipetismo. Esse antipetismo não vai desaparecer desse ano para o outro. Então, esse antipetismo vai estar muito arraigado e ele vai pesar num segundo turno se Lula estiver lá contra Bolsonaro ou contra qualquer outro. Existe um sentimento de antipetista muito grande no Brasil. O sentimento quer até a mudança, mas não para o PT. Então, Lula tem a favor dele o carisma, a história, mas contra ele esse antipetismo que continua muito forte no Brasil. Aí você tem o Bolsonaro que a senhora já analisou. Para o bem, para o mal, ele tem o público dele e etc., etc. Eu queria que a senhora analisasse, tá, sugerei Sartre, o nome está sendo posto aí com o Biden brasileiro, o homem que poderia aglutinar essas forças. Ele está propondo, inclusive, que se ele for candidato, ele seria o candidato de apenas um mandato exatamente para garantir essa transição para um outro governo, talvez de oito anos. Quer dizer, isso seria uma forma de facilitar a composição. Olha, eu assumo o compromisso de ficar só quatro anos e depois, ou seja, ele está se propondo ser uma espécie de Itamar Franco, fazer a transição, só que dessa vez eleito, porque o Itamar herdou o país depois do impeachment do Fernando Collor de Mello. Eu queria que a senhora analisasse Tasso, que tem um partido que também tem uma história na política, que é o PSDB, mas tem que, tem disputa interna lá, porque tem o Dória, que também pretende, e tem o governador do Rio Grande, e Ciro, o nosso Ciro, que está aí na estrada, eu acho que apresentando propostas muito interessantes, mas talvez nessa caminhada ele possa analisar qual o papel mais importante, ou buscar uma terceira via, ou manter sua candidatura, é uma discussão que o próprio Ciro vai ter que fazer, talvez, no decorrer da caminhada. Bom, Renato, o Tasso é um nome que realmente tem aparecido aí, tem circulado, enfim, na CPI tem tido uma atuação, inclusive tem se observado muito a atuação dele na CPI, para observar, inclusive, essa possibilidade, mas, como você falou, o Tasso, ele está situado dentro de um espaço de forte disputa, o PSDB precisa hoje decidir isso, vai ter prévias para decidir quem vai ser o candidato, quem são os nomes, né, se for prévias, o Tasso vai entrar para disputar prévias, está disposto a isso, né, porque a gente sabe que o Dória está empenhado, Dória tem interesse, Dória investiu nesse caminho, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul se dispôs, né, então o Tasso vai entrar nesse jogo das prévias, de fazer a disputa, buscar o convencimento, ou ele só toparia se fosse, assim, ungido já, e, enfim, e já escolhido, né, então essa é uma discussão que a gente vai precisar acompanhar sobre as chances efetivas de que o Tasso possa ser, como você disse, ele teria a vantagem de estar num partido que é um partido estruturado, que sempre teve candidatos à presidência da República, o Tasso tem uma vantagem porque ele representa e tem representado desde esse processo mais radical de polarização um PSDB que não embarcou na sedução de uma extremação da direita, não é? Então, desde a história de recontagem de votos, dessas discussões todas que adensaram a polarização política brasileira, o Tasso amenizou muitos discursos, questionou determinadas decisões do próprio PSDB que contribuíram para esse cenário de polarização e de ascensão da direita mais extremada no Brasil. Então, ele teria essa vantagem para recuperar esse PSDB mais tradicional, digamos assim, que constituiu a democracia brasileira. Isso é relevante num momento a gente lembrar em que o próprio Fernando Henrique fez um gesto nas semanas anteriores de encontro com o Lula, de pactuarem um pouco a ideia dos dois partidos nacionais que poderiam fazer uma trégua em nome da repactuação da democracia brasileira a despeito das disputas menores. Então, o Tasso é alguém também que pode fazer um discurso em torno disso. Agora, caberia saber se o PSDB topa isso, não é? Se é esse o lugar que o PSDB quer recuperar para si, tem essa história, tem esse legado, é esse o lugar que o PSDB quer para si, essa é uma questão que fica. Do ponto de vista do Ciro, o Ciro é um candidato que tinha muito, saiu das eleições de 2018 com um ganho que seria uma base, uma identificação, quando você olha as redes sociais, você vê os ciristas, é muito engraçado que a gente fala dos petistas, dos lulistas que defendem Lula acima de tudo, dos bolsonaristas que defendem Bolsonaro acima de tudo, mas o Ciro também tem uma forte base nas redes que o defende acima de tudo. O Ciro foi alguém que foi muito questionado por conta da ida para Paris no segundo turno, aquele apoio tímido ao Haddad, mas a base do Ciro é uma base entusiasta dele, e faz muita defesa dele nas redes, então ele é alguém que conquistou essa base, e essa base é muito, muito fiel e muito incisiva na sua defesa, então ele é alguém que saiu de 2018, apesar de imaginar ruídos ou desgastes na sua imagem, saiu com uma base que lhe defende, que tem muito apreço pela sua trajetória. No entanto, nos últimos períodos, ele teve um desgaste que foi essa queda nas pesquisas de intenção de voto. O Ciro era o candidato na terceira via que tinha maiores vantagens no sentido de intenção de voto. Então, como ele era o único que superava o patamar dos 10%, ele tinha a prerrogativa, por exemplo, de poder ser o candidato em nome de quem os outros poderiam abrir mão da candidatura, porque ele tinha muito mais percentual de voto do que os outros, então era mais fácil dizer, não, vamos abrir mão em nome do Ciro, porque ele é o que tem mais intenção de voto. Infelizmente, as últimas pesquisas têm dado que ele não está mais nessa posição, então, isso ele perdeu um pouco. A gente vai ter que esperar, agora, considerando os últimos votos, de contratar o João Santana, eu acho que, particularmente, a decisão do PDT de fazer uma discussão sobre a impressão do voto não foi estratégica, porque essa é uma pauta hoje muito identificada com o bolsonarismo, então, quando o PDT tomou essa decisão, tragou o Ciro para dentro disso, eles fazem uma decisão do ponto de vista da comunicação política que adensa uma narrativa que já é bolsonarista e que não ajuda o Ciro, entende? Então, foi feita algumas decisões boas e outras não tão boas que a gente vai ter que esperar um pouco para ver como é que isso se reverte da intenção de voto do Ciro, para a gente ver quais são as chances dele de conseguir ainda tensionar para que reverta para ele essa prerrogativa de ser o candidato da terceira via. Mas, de um fato ou de outro, no caso dos dois, são dois cearenses, a gente tem que ver que ou será um ou outro, no sentido, é muito difícil imaginar, as pessoas falavam muito, é uma chapa de cearense, é impossível isso acontecer. Então, a gente vai ter que esperar um pouco para ver mais esses desdobramentos, mas acho que até o início do próximo semestre e essas questões já vão estar bem delineadas. Professora Monalisa, eu queria agradecer a presença da senhora e sempre lembrando que as eleições, seja qual arranjo sair aí, elas vão impactar as eleições para os governadores, não é? Porque se Lula for realmente candidato, que há também, eu queria até ouvir a senhora rapidamente no finalzinho do programa, Lula realmente é candidato ou ele está, porque o Lula é o rei do misancene, ele faz esse misancene e depois ele pode avaliar que, olha, eu indo, eu carrego também o antipetismo, a rejeição alta, talvez, eu já tenho o meu legado na história, já fui presidente de oito anos, elegeu a Dilma, talvez seja um momento de uma inflexão do Lula em nome de um projeto maior, não sei. Há quem diga que Lula não será candidato, está se colocando por uma estratégia eleitoral, plenamente aceitável, o nome dele ele coloca, galvaniza e de repente ele tem um cacifo político para mudar de direção. Eu queria ouvir a senhora. mas também a eleição pode impactar fortemente os governos dos estados, não é, professora? Exatamente, Renato. Sobre o Lula, assim, é difícil a gente tomar uma análise agora se ele é ou não é candidato, como você disse, como eu falei antes, eu acho que o próprio Lula ficou surpreendido com a forma como o nome dele já foi acolhido e bem recebido nas pesquisas de infecção de foto. Ele tem feito um trabalho de buscar, bloquear, digamos assim, essa imagem que tinha ficado muito forte dele de radicalização, né? Assim, a gente tem visto muito, muita foto dele, uma tentativa de alargar, uma ideia assim, ele está querendo arrefecer isso aí, isso tem revertido nas pesquisas de opinião, a taxa de rejeição dele deu uma queda, então, eu acho que ele vai fazer esse movimento de tentar ampliar e ver o impacto disso. Se ele achar que conseguiu, digamos assim, aplacar muito rejeição e etc., ele pode se encaminhar de fato para essa candidatura. Mas, como você disse, não é nem interessante para o Lula ser o candidato já de cara e imediatamente e já posto, não é? Então, isso não interessa, não interessa nem para o Lula, não interessa para a terceira via, não interessa para o jogo político, porque isso é algo que, enfim, decidir uma eleição ou ação dos candidatos há um ano e pouco não é bom, principalmente considerando a dinâmica que a gente vê com esse governo. Mas, no caso das dimensões estaduais, aí é realmente, como você disse, aí é que não interessa mesmo, porque isso, essa dimensão nacional vai afetar demais os estados. Então, o tipo de arranjo que vai ser feito nacionalmente, como é que isso vai impactar as decisões sobre quem serão os candidatos a governo, as chapas, né? Então, nós vamos ter candidaturas ao Senado, as vagas, quem vão ser os candidatos, etc. Tudo isso vai ter muito impacto. Então, por isso que a estratégia do Lula tem sido muita conversa, muita pactuação, a tentativa de um discurso mais geral sobre anti-bolsonarismo e não necessariamente fechar imediatamente acordos. É muito mais abrir portas, permitir as possibilidades de diálogo que é o que é possível. Acho que, no geral, os atores estão assim. A gente sabe que, considerando as últimas eleições, os impactos da legislação de cláusula de barreira, etc., muitos partidos estão nesse processo sobre função, transferências de candidatos saindo de um partido para outro. Então, a gente ainda vai ter que acompanhar um pouquinho para ver como é que vai ficar esse delineamento dos cenários estaduais também para 2022. Professor, e conhecendo o Brasil como a gente conhece, isso tudo fica para 2022 mesmo. Virado o ano, janeiro, fevereiro, temos que ver como é que vai estar esse cocheco das vacinas, o avanço da vacina. Tudo isso vai impactar fortemente no debate eleitoral que, certamente, só vai se solidificar a partir de fevereiro de 2022, que a gente conhece como é que funciona mesmo. Até lá, vai ter muito mise-en-scène, mas as definições mesmo ficam lá para fevereiro, março de 2022. E eu conversei aqui com a professora Monalisa Lopes, doutora lá, e ela é coordenadora do curso CES Sociais da Universidade Federal, integra o Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídias, o LEPEM, da Universidade Federal, e é uma grande colaboradora. Eu tenho muito orgulho de dizer aqui, viu, professora, que a senhora integra o nosso cast, porque a Eleni, a minha produtora, ela tem lá no computador dela o cast dos colaboradores, que são muitos, graças a Deus. E o Monalisa Lopes está lá como colaboradora e eu fico muito orgulhoso de tê-la como grande colaboradora. A senhora sempre vem aqui e traz sua inteligência, sua percussiência, trazendo clareza ao debate, principalmente ao debate político que a gente sempre faz aqui no Questão de Obras. Muito obrigado. e a gente vai conversando no decorrer da caminhada, viu, professora? Um abraço. Prazer tê-la aqui no programa. Graças pelo convite mais um mês para vocês. E é isso. Vamos seguindo, acompanhando e conversamos mais vezes. Acompanhe aí no LEPEM que a gente sempre vai trocando ideias aqui, trocando figurinhas aqui para o nosso público no Questão de Obras. Muito obrigado, professora, doutora Monalisa Lopes, da nossa querida Universidade Federal do Ceará, lá das Ciências Sociais. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Sobe aí o crédito aí, o inciso. E aí o inciso. o inciso. Obrigado.